Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês, meu povo? Tudo ok? Tudo joinha por aí? Tudo certinho, meu povo lindo? Com aquele sorrisão no rosto, meu povo? Demonstrando a confiança no nosso Deus, nosso Pai Celestial, que tudo vai melhorar, tudo vai ficar joinha bacana aí, meu povo. Temos que estar na fé! E eu trago a resenha, meu povo lindo, a segunda parte dos docinhos que eu não fico sem, meu povo lindo. Não fico sem esses docinhos, meu povo, porque perfumes docinhos assim, certo? Pra mim, meu povo lindo, tem que ter chocolate, tem que ter castanha, meu povo lindo. Tem que ter cupcake, tem que ter avelã, tem que ter baunilha mesmo, meu povo lindo. Tem que ter chocolate, ganache, meu povo. Não é verdade, meu povo lindo? Tem que ter muitas frutas vermelhas, meu povo lindo. E eu trouxe aqui esses docinhos que eu não fico sem. Já fiz uma primeira parte, assista, que tá joinha, tá bacana, certo? Aqui dos perfumes, que eu não fico sem esses docinhos. Tem a primeira parte, tá massa mesmo o vídeo. E aqui, certo? Eu trago aqui a segunda parte dos docinhos que eu não fico sem, meu povo lindo. Mas se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, meu povo. Ativa aquele sininho para receber as notificações e ficar ligadinhos por dentro das novidades, de tudo que passa, de tudo que rola aqui no canal em primeira mão. Feito para vocês, com muito amor e carinho, como sempre, meu povo lindo. Aquele like lindão. Cadê aquele joinha maravilhoso? Me ajude na divulgação desse vídeo também. E me siga no Instagram, meu povo. Mas vamos que vamos? Vamos com tudo e mais um pouco que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, meu povo lindo, que maravilha. Olha aqui, olha aqui o Grace Midnight da Rinote. Meu povo, eu fico sem, não. Fico, não. Olha para aqui, meu povo lindo. Baunilha, maçã, caramelo, frambuesa. Ai, tem que ter muitas frutas, tem que ter muito chocolate para mim, tem que ter muito caramelo para mim. Tem que ter muito açúcar para mim, para ser perfume assim, tem que ser gourmand, certo? Esses docinhos mesmo que eu amo, do jeito que eu amo, do jeito que eu gosto, meu povo lindo. E aqui tem, meu povo lindo, frutas. Aqui, olha que maravilha. Maçã, caramelo, frambuesa, baunilha gostosa, sabe? Certo, meu povo lindo. Que delícia, que maçã, que maçã deliciosa. Aquela maçã, parecendo aquela maçã, porque ele tem caramelo, maçã. Aquela maçã que eu amo, que eu amo. Ai, que eu sou apaixonada, caramelizada. Que delícia. Fico sem, não, meu povo lindo? Comente aí e me diga se você também é formiguinha assumida, certo? Comente aí, diga qual que você tem gourmand com muitas frutas, muito chocolate, muito açúcar, muita baunilha. Porque eu amo, olha para aqui, olha para aqui, meu povo lindo. Meu povo, que delícia. Você que tem, eu não sou exagerada não, meu povo, para aqui, meu povo lindo. Por favor, cresca drama da natura. Meu povo, o que é isso? O que é isso? Castanha, nozes, avelã, meu povo lindo. Baunilha, meu povo lindo. O que é isso? O que é isso nesse perfume? Que delícia é essa? Que gostosura é essa? Meu povo lindo, que maravilha. Uma delícia, não fico sem esses docinhos, não. Olha para aqui, meu povo lindo, que maravilha. Hypnoric Poison, da casa, que perfume. Perfume é um contratipo do... Esse aqui é o Hyp Poison, certo? Contratipo do perfume importado, Hypnoric Poison. Tem resenha no canal, já tem resenha no canal, individual. Resenha completíssima aí também. Desse aqui, desse aqui. Meu povo lindo, que delícia é essa, meu povo. Hum, uma maravilha. Baunilha, amêndoas, cremoso, gostoso. Amendoado. Ai, que delícia, meu povo. Eu fico sem, não. Fico sem esses docinhos, não. Olha para aqui, que focura, que maravilha. Estância e baunilha, olha para aqui. Já deu nome, meu povo, da Eudora. Estância e baunilha, pura baunilha, pura baunilha. Estância e baunilha, pura baunilha. Doce, doce, doce de trincar dente gostoso, maravilhoso. Certo, meu povo? Mas vamos que vamos? Vamos que vamos, que eu quero mostrar para aqui, que maravilha. Assinatura de muitas pessoas aí, ó. Ó, Coffee Woman Seduct, ó, meu povo. Ele tem resenha no canal aqui. Que delícia. O Coffee Seduct Chocolate Cupcake Ameixa. Poderia ser diferente, hein? De ser gourmand e doce, gostoso para formiguinha. Não tem, não tem. Maravilha, chocolate, cupcake, ameixa, que delícia. Que maravilha, que gostosura, meu povo, lindo. Mas vamos que vamos, Eudora. Velvet Pássion, lançamentaça aí, gostoso. Que delícia, Eudora, meu povo, lindo. Olha, Velvet Pássion, certo? Certo, doce, com cheiro de cacau. Cacau ali, gostoso. Colhida ali do pé, e natura. Que delícia. Que delícia, meu povo, lindo. Esse aqui não tem resenha, lançamenta. Vou trazer a resenha desse aqui, certo? A resenha desse aqui, que ainda não tem no canal, vou trazer para vocês, meu povo. Que delícia, que maravilha. Que delícia. Mas vamos que vamos, vamos aqui, tâmara e canela, meu povo, lindo. Tâmara e canela da natura, doce, 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 doce. Framboesa, cereja gostosa, suculenta de d'água na boca, meu povo. Que delícia, não fica assim, esses docinhos, maravilha. Meu povo, lindo, eu quero mostrar para vocês esses dois aqui, ó. Da Muriel, aqui, o Vanilla, que eu falei para vocês, que é pura baunilha. É que eu, aí, que eu falei para vocês, que eu comprei esses Muriels aqui. Só que não fixa, não projeta na minha pele, foi como água, certo? Então, eu tive a criatividade, bolei uma ideia para colocar, aí, essências de perfumes importados, certo? Que são em óleos mesmo. E aí, eu criei e deu super certo. Esse aqui, meu povo lindo. Eu coloquei a essência, assista, porque tem aí no canal, não só falando desse, mas dos outros Muriels, que eu coloquei as essências e deu super ok, ficaram intenso, marcante, certo? Fixa e projeta muito. Assista uma resenha que está maravilhosa, bacana, ensinando a vocês, certo, meu povo lindo? A colocar a essência. Na casa de essência, você vai lá e compra baratinho, olha para aqui, ó. Muriel, aqui, ó. Baratinho, tem até o preço dele aqui, meu povo lindo, olha para aqui. Baratinho, baratinho, não dá R$10,59, olha para aqui. R$10,59, tá dando para focar aí? E você coloca uma essência, você mesmo coloquei, eu lavo e é belo, certo? A essência importada, lave e é belo, ficou poderoso, uma delícia, meu povo lindo. Esse lave e é belo aqui, meu povo lindo, eu coloquei, ele tem, meu povo lindo, ele tem baunilha, amêndoas, certo? Ele tem amêndoas, pera, groselha negra, meu povo lindo. Ele tem chocolate, certo? E pura jujuba, lave e é belo, não sei se você já ouviu falar desse perfume importado. Então, eu comprei uma essência e coloquei aqui. Então, ficou pura jujuba, do jeito que eu amo, do jeito que eu gosto, gostoso, maravilhoso, com essa groselha negra, uma delícia, meu povo lindo, assista, assista, que eu creio que vai ajudar você também, certo? Então, eu coloquei nesse. Nesse aqui, o mesmo, aqui, a mesma vanila, 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 ó. Ó, vanila, certo? Aqui, vanila, ó. Ele é vanila, ó. Ó, não sei se tem um focar direitinho. Vanila também, certo? Então, nesse aqui, eu já coloquei, numa comissão pura, baunilha, eu já coloquei nessa vibe de perfumes doces, certo? Como aqui é baunilha. Então, eu coloquei aqui a essência Love Addict, certo? Love Addict, que tem doce de morango, certo, meu povo lindo? Ele tem doce de morango, é, e tem amêndoas também. Ficou potente, se vocês pudessem sentir o que eu tô sentindo aqui, meu povo lindo, daquele morango. Não é um morango sintético, não. Ficou um morango suculento de dar água na boca, meu povo lindo. Que delícia. Olha, eu não sentia nada. Nem cheirando, nem abrindo aqui, não sentia nada. Agora, só aqui, sem borrifar, meu povo lindo, do tanto que eu já borrifuei, então ele já dá pra sentir aqui. E comprei esses borrifadores também, viu? Na casa de essência. A numeração pra botar no Muriel é 24. Viu, meu povo lindo? Ficou maravilhoso. Do jeito que eu amo, do jeito que eu gosto. Assiste que vocês vão amar esse vídeo aí. Amar esse vídeo falando da minha coleção do Muriel. Que eu testei, ficou aprovado. Coloquei a essência e deu super certo. Mega, hiper, legal, bacana, certo. Massa. E eu trago pra vocês aqui, meu povo lindo, também. Olha que maravilha, que gostosura. Frutas aqui deliciosas. Glamour, diva, meu povo lindo, do O Boticário. Meu povo lindo, não tinha como ser diferente. Não fico sem esses docinhos. Que delícia. Pura cereja fresca, suculenta. Que delícia. Ai, de d'água na boca. Que delícia. Pura cereja. Pura cereja. Cereja colidinha da hora ali, fresquinho, gostosa. Ai, que delícia. Ai, uma cereja. Já, uma cereja docinha com azeite, gostoso. Ai, meu Deus do céu. Que delícia. Maravilha. Glamour, diva, não tinha como. Não fico sem esses docinhos na minha coleção. Meu povo lindo, por último. Deixei uma bomba aqui pra vocês. Ó, ó. Capricho, meu povo lindo. Aqui, hashtag by myself. Do O Boticário. Meu povo. Isso aqui é uma bomba, viu? Meu povo lindo. Isso aqui é uma explosão de coco. Você aqui. Tem uma amiga minha que falou assim. Eu queria tanto encontrar um perfume. Uma nota de coco. Esse aqui é excepcional. Você quer encontrar uma nota de coco. É aqui, viu? É esse aqui. Capricho. Hashtag by myself. Meu povo. Não precisa abrir, não. Meu povo lindo. Que delícia. O coco. O coco, aquele coco. Não é sintético, não. Aquele coco. Aquele coco natura, mesmo. Aquele coco colhido do pé. Aquele coco que você pega assim. Sente aquele cheiro ali. Aquela casca ali. Daquele coco. Aquele cheirinho gostoso. Ai, que bom. Eu amo um coco, meu povo lindo. Que delícia é essa aqui. Que maravilha. Gourmã. 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 Pra formiguinha. Isso aqui é vir pra formiguinha, meu povo lindo. Se você gosta também como eu. Quais que você tem aí. Comente aí. Me diga qual é que você tem. Não vou ficar sozinha nessa, não. Não me deixe sozinha nessa, não, meu povo. Não me deixe só nessa, não. Isso era que sou eu, não, meu povo lindo. Confessa aí. Revela aí também. Por favor. Oh, meu povo. Isso que eu tinha pra mostrar. Essa segunda parte, meu povo. Desses docinhos que eu não fico sem, meu povo. De jeito nenhum. Certo? Esse vídeo feito com muito amor e carinho. Como sempre pra todos vocês, meu povo. E eu deixo também, olha pra quê? Aquele beijão no coração de todos vocês. Que não poderia deixar, não poderia faltar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.